Alô Raqueiros do meu Brasil Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai É sofrer demais É sofrimento por vaqueiros É sofrimento por vaqueiros É sofrimento por vaqueiros É sofrimento por vaqueiros Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai É sofrer demais Triste de quem se apaixona Por quem não tem coração Fica jogado nas mãos E quem não lhe dá valor Não tem remédio, doutor Que cura o bombonê Quanto que acha esse dinheiro Que possa evitar a dor Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai É sofrer demais Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai É sofrer demais Se fosse por mim ninguém Maltrataria a mulher Porque se ela quiser Fazer um homem sofrer Como ela sabe fazer Feliz ela também faz A gente correr atrás Chorando que nem bebê Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai É sofrer demais É sofrimento É sofrimento Com o raqueiro Sê Jum, jum, jum Jum pra dançar Canta no forró Em nome de nove caracas Para os outros Jum pra dançar Jum pra dançar Jum pra dançar Jum pra dançar Esse conselho Esse conselho eu só dou Pra quem tá apaixonado Sempre inusivo e desprezado Feito um amigo meu Que teve e não percebeu A melhor mulher do mundo Ele virou vagabundo Depois que ela lhe esqueceu Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai É sofrer demais Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai Vai, vai É sofrer demais É sofrer demais Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mulher de vaqueiro Vai, vai Vai, vai Acudo o rapaz Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vejo o desespero Vai, vai Vai É sofrer demais Vai, vai Vai, vai É sofrer demais Alô, raqueira do meu Brasil Isso é a caninana do forró Isso é a caninana do forró Sabe aquele amor que a gente nunca esquece E de vez E de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos Coração padece Chora se entristece Que chega da pena É futuro e você diz que é passado Mas qual Eu quero ver Basta estar na presença Não conheço alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo à primeira vista Pena que eu não tinha muita experiência Se eu pudesse voltar e ao meu passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo o que eu fiz de errado Ponto enterrorado não é reticência Meu futuro, meu presente, o meu passado Conjugando tudo só da previdência Meu futuro, meu presente, o meu passado Conjugando tudo só da previdência Desde aquele dia que te vi de novo E fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero o destino fazendo exigência Meu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quanto mais fugia mais me entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te amava Já gostei de muita gente nessa vida Já gostei de muita gente nessa vida Já gostei de muita gente nessa vida Você foi amor logo à primeira vista Pena que eu não tinha muita experiência Se eu pudesse voltar e ao meu passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo que eu fiz de errado Ponto interrogado não é reficência Meu futuro, meu presente, o meu passado Conjugando tudo só da penitência Meu futuro, meu presente, o meu passado Conjugando tudo só da penitência Desde aquele dia que te vi de novo Que fiquei pensando se era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só quero o destino fazendo exigência Teu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quanto mais fugia, mais me entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te amava Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não te amava Se fosse, te juro, eu não te amava Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraçar ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como dela Ela sabe que eu amo Que não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Ó que desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos os dois apaixonados Nosso amor tá parecendo Como o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance E ter um final feliz A vida ou depois da morte Com calma e o corpo de sol Terei quem eu sempre quis Calefone do sucesso 85-99-9205-12 Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como dela Aí era só felicidade Ela sabe que eu a amo Que não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Ó que desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos os dois apaixonados Todos dois apaixonados A sua volta aparecendo Como o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando pra ela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Terei quem eu sempre quis Terei quem eu sempre quis Vai, 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 vai 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 Isso é a canina do farró Já procurei tanto por você Mas ninguém sabe dizer Onde posso te encontrar Foram tantas noites que chorei Só de pensar que não sei Com quem é que você pode estar Faça tanta coisa em minha mente Esse ciúme doente Me fazendo enlouquecer Fico imaginando toda hora Por que você foi embora Sem ao menos lhe dizer Por que agiu assim logo comigo Sabe que eu não consigo Ficar longe de você Eu não aguento mais Estou sofrendo Meu coração tá querendo Pelo menos só te ver Venha, vem que depois vai embora Mas por favor vem agora Eu preciso de você Quero olhar dentro dos teus olhos E dizer que eu te amo Que não vivo sem você E depois disso Se você quiser voltar Pra com quem você está Vou ficar de vez comigo Se não der certo Se não der certo Só me resta Eu te dizer Que tentar te esquecer Será meu pior castigo Laiá, Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá, Laiá Passa tanta coisa em minha mente Esse ciúme doente Me fazendo enlouquecer Fica imaginando toda hora Por que você foi embora Sem ao menos me dizer Por que agiu assim logo comigo Sabe que eu não consigo Ficar longe de você Eu não aguento mais, estou sofrendo Meu coração tá querendo Pelo menos só te ver Venha, nem que depois vá embora Mas por favor venha agora Eu preciso de você Quero olhar dentro dos meus olhos E dizer que eu te amo Que eu não vivo sem você E depois disso se você quiser voltar Pra com quem você está Ou ficar de vez comigo Se não der certo só me resta te dizer E tentar te esquecer Será meu pior castro Pergunte pra qualquer um de mim Pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu sou isso Que você pensa que sou Amor, amor, pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu te amo Tanto, 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 tanto Só você não vê Chama, chama, chama pra dançar Chama, chama, chama pra dançar Pergunte Se tiver dúvida, pergunte pra você ver Isso é o vi, 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 vi Quantas vezes eu deixei pra lá Achando que você iria perceber Dessa vez não vou deixar passar Deciso levantar a minha autoestima Desse jeito sei que não vai dar Analisei por cima seu comportamento E que se for pra continuar Você tem que mudar no mínimo em cem por cento O seu ciúme Pode acabar o amor de nós dois Pare com isso Enquanto é tempo é melhor que depois Pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu sou isso Que você pensa que sou Amor, amor, pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu te amo Tanto, 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 só você não vê Pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu sou isso Que você pensa que sou amor Pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu sou isso Que você pensa que eu sou isso Que você pensa que eu sou isso Quantas vezes eu deixei na larga Deixando que você iria perceber Dessa vez não vou deixar passar Percezo levantar a minha autoestima Desse jeito sei que não vai dar Analisei por cima seu comportamento Vi que se for pra continuar Você tem que mudar no mínimo em cem por cento O seu ciúme O seu ciúme pode acabar o amor de nós dois Pare com isso Enquanto é tempo é melhor que depois Pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu sou isso Que você pensa que sou amor Pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu te amo Tanto, tanto, só você não vê Pergunte Pra qualquer um de mim pra você ver pergunte Só assim você vai saber que eu sou isso que você pensa que sou amor Pergunte, pra qualquer um de mim, pra você me pergunte Só assim você vai saber que eu te amo tanto, tanto Só você não vê Se até hoje ninguém morreu de saudade Também não morro, lalaiá, lalaiá Se até hoje ninguém morreu de saudade Também não morro, lalaiá, lalaiá Se for verdade que vieram me contar, amor Que você tá querendo mesmo me deixar Pode falar, prometo que brigar e se eu não vou Você decide com quem é que vai ficar Até porque nós podemos ser amigos Não tem porque nós vamos viver no mesmo lar Na mesma cama como se fosse comigo E a aparência com você, meu bem, não dá Se até hoje ninguém morreu de saudade Meu coração tá perto do meu juízo Mas eu não posso te forçar nem te prender Faço de tudo pra fazer o que é preciso Mas eu também sou seguro de roer Se até hoje ninguém morreu de saudade Tenho certeza que também não vou morrer Se até hoje ninguém morreu de saudade Tenho certeza que também não vou morrer Se for verdade que vieram me contar, amor Que você tá querendo mesmo me deixar Pode deixar, prometo que brigar e se eu não vou Você decide com quem é que vai ficar Até porque nós podemos ser amigos Não tem porque nós dois vivemos no mesmo lar Na mesma cama como se fosse inimigos E a aparência com você, meu bem, não dá Se até hoje ninguém morreu de saudade Também não morro Se até hoje ninguém morreu de saudade Também não morro Não tô dizendo que não vou sentir saudade Vai levar tempo pra que eu possa te esquecer Não tem dinheiro, bebida, nem amizade Deve ter alguém apaixonado de sofrer Meu coração tá perturbando o meu juízo Mas eu não posso te forçar nem te prender Faço de tudo pra fazer o que é preciso Mas eu também sou o sudo de ruer Se até hoje ninguém morreu de saudade Tenho certeza que também não vou morrer Se até hoje ninguém morreu de saudade Tenho certeza que também não vou morrer Se não tem mais vamos pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Meu amor me beija Se não tem mais vou pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Meu amor me beija No paraão desce a mar Namora, batera Pra que todo mundo veja Sereia é coisa de mar Garota é coisa de bar Que todo homem deseja Mergulha no coração Submeje na paixão De quem que der mais carinho Deixa a tristeza pra lá Se não tem mais vou pra o bar Amar aquele choppinho Se não tem mais vamos pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Meu amor me beija Se não tem mais vou pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Meu amor me beija Se não tem mais vamos pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Meu amor me beija Se não tem mais vou pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Meu amor me beija No paraão desce a mar Namora, baquera Pra que todo mundo veja Sereia é coisa de mar Sereia é coisa de mar Garota é coisa de bar Que todo homem deseja Mergulha no coração Submeje na paixão De quem que der mais carinho Deixa a tristeza pra lá Se não tem mais vou pra o bar Tomar aquele choppinho Se não tem mais vamos pra o bar Que lá tem cerveja Vou me afogar Teu amor me beija Hoje lembrei de você Queria te encontrar Em pouco tempo talvez Falaria mil coisas Que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar Só pra mim Tire um tempo, prometo Você vai gostar Cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo a sós Saber a quanto vale Uma declaração Que só fala Que amor e paixão Cada gesto Cada gesto Que eu te fizer Acredite Vem do meu coração Acredite Vem do meu coração Isso é uma pura declaração de amor O vaqueiro vai te tanto apaixonar Será marcante pra nós É o que eu te quero 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 É o que eu te quiero Acredite, vem do meu coração Acredite, vem do meu coração Acredite, vem do meu coração Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu ando Por isso me trato assim Tem coração errando E faz o que me quer de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando der boche de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela E hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela zombando de mim E ela zombando de mim Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trato assim Tem coração errando E faz o que me quer de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando der boche de mim Oh, mulher ruim Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual a mim Minha vida era tão bela E hoje está perto do fim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela gostar de mim Chorando na frente dela E ela zombando de mim Oh, mulher ruim Não existe uma malrada Pior do que essa Oh, mulher malrada Em nome de nove Caracas, traduzões Eita, caninana do forró Se paixão matasse Eu já tinha morrido Umas dez vezes Oh, Dorival Por causa dela Eu tenho que sofrer Amigo, eu preciso muito começar Estou passando por uma situação Talvez você consiga me mostrar Uma saída Me apaixonei por alguém Seguiria até o fim Amigo, por favor Eu arrume um conselho pra mim Amigo, por favor Eu me apaixonei por alguém que mudou minha vida Ela também se apaixonou Amigo, por favor Amigo, por favor Amigo, por favor Deixa rolar Amigo, por favor Amigo, por favor Estou passando por uma situação Esse amor Eu seguiria até o fim Amigo, por favor Eu arrume um conselho Amigo, por favor Amigo, por favor A gente vai levando Enquanto ninguém descobrir A gente vai se amando É a caninana do forró Em nome de nove Caracas Produções Amigo, por favor E venha cá Venha cá, venha cá E venha cá, venha cá, venha cá Parará, perê, 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 per Lindo doce, isso é candidano do forró, em nome de Morro e Caracas Produções. E venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Barará, berê-bê-bê, berê-ribarabada. E salve! 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 Amém.